Olá pessoal, eu estou aqui com quem fala o Virgínio e na aula de hoje a gente vai então avançar um pouco no assunto das simulações e partículas. Nessa aula de hoje a gente vai ver especificamente partículas e partículas de um tipo específico, que são as partículas do tipo hair ou cabelos. Esse tipo de partícula, lembra, ele é muito útil para a gente tanto criar aquilo que o nome já indica, que são pelos cabelos, mas também para a gente fazer distribuição de objetos na cena. A gente vai ver um pouquinho como isso funciona, mas isso é bastante útil para a gente criar dinamicamente um número variado de objetos a partir de uma coleção ou de um pequeno grupo de objetos para tornar uma criação da cena um pouco mais fácil. A gente vai ver como fazer isso. Então eu vou entrar aqui no Blender e a gente vai começar então a ver só como funcionam essas partículas do tipo hair para daí a gente avançar nesse assunto. Então, começando aqui com uma cena vazia, uma partícula do tipo hair, eu vou, primeiro eu vou pegar esse cubo aqui, eu vou subdividi-lo com suavidade, eu vou colocar dois níveis de sumo e divisão para que ele fique um pouco mais parecido com uma esfera, né? E clico no botão direito e venho em Shade Smooth, porque agora eu venho aqui na aba das partículas e eu vou criar um novo sistema de partículas. Ao fazer isso, a gente já viu que o Blender cria um conjunto de partículas, eu não vou trabalhar com os emissores por enquanto, a gente vai trabalhar só com um hair para a gente ver então como funciona isso. O Blender, então, ele vai distribuir essas mil partículas ao longo da superfície desse objeto. Essa distribuição de partículas, então, elas são mil partículas, elas têm 4 metros de comprimento e têm 5 subdivisões. Se eu habilitar Hair Dynamics, ele vai ligar a simulação física para esses cabelos. Então, se eu pressiono espaço aqui, a gente vai ver que esses fios de cabelo vão responder aqui a ação da gravidade para descer. Então, nós temos aqui, então, esses fios, esses mil fios que foram criados, eles têm 5 subdivisões. Então, se eu der uma pausa aqui, a gente vai perceber para um fio específico que ele vem aqui, ó, 1, tem uma dobra, 2, tem uma outra dobra, 3, 4, deve ter uma outra dobra lá no começo. Então, ele vai ter, no máximo, 5 segmentos, 5 divisões. Se eu aumentar esse número de divisões aqui, ele vai, eu vou precisar fazer a simulação novamente para a gente ver o resultado, mas, então, daí, ele vai ter uma simulação um pouquinho mais pesada, mas com maior qualidade nessa visualização. Então, daí, a gente já tem aqui um primeiro conjunto de fatores que a gente vai controlar. Por exemplo, eu posso fazer com que haja fios de cabelo menores. E aí, a gente já começa a ver como essa simulação vai funcionar para a gente trabalhar melhor. Só que, vamos supor que eu quero fazer com que essa bola aqui tenha pelos. Então, eu vou primeiro remover essa partícula, porque a simulação, embora ela seja muito bacana, ela ocupa muita memória do computador. Então, se eu quiser preencher esse objeto de pelos, uma abordagem que ela é recomendável é a gente envolver uma textura nesse, nessa malha aqui, que ela já dê a indicação dos pelos que vão cobrir o objeto. Então, olha só, eu vou selecionar esse objeto aqui e vou fazer um mapeamento simples aqui, um mapeamento UV simples, e vou na minha aba shading, que ele já tem o material para o padrão, eu vou acrescentar aqui, uma textura do tipo imagem, e vou carregar uma imagem que eu já tenho aqui, eu vou navegar até a minha cena, e eu vou carregar aqui, ó, essa imagem, que é uma imagem de... de pelo, que eu baixei na internet, e isso aqui só vai distribuir esses pelos ao longo aqui do meu objeto. Eu vou, inclusive, remover a propriedade Specular, que ele vai ter aqui apenas essa distribuição, eu posso, se eu quiser mais detalhes, tá, aqui o meu objetivo é só preencher com cores que deem a entender que esse objeto contém os pelos, mas se eu quiser uma distribuição melhor, eu posso vir aqui e pedir para projetar como cubo, por exemplo, vou aumentar isso aqui, talvez o resultado fique melhor. Aí, eu já tenho, então, uma distribuição mais legal desses pelos, lembrando que isso aqui é só textura, né, E agora, sim, eu vou criar um sistema de partículas para ser construído em cima disso aqui. Eu posso criar um modificador de Subdivision Surface, e agora eu vou pegar esse objeto e vou criar um sistema de partículas aqui, que eu vou chamá-lo de pelos corpos, vou mudar para tipo hair, e vou lá colocar, por exemplo, 2 centímetros, esses pelos. Talvez, 5 centímetros. E agora, então, a gente vai ter um conjunto de pelos, que eu vou tentar ajustar a minha cena aqui, para eu ter uma melhor iluminação, eu vou mudar essa lâmpada aqui para tipo área, vou aumentar o tamanho desse quadrado aqui para 3 metros, e vou criar uma cópia dessa lâmpada, para ela iluminar aqui essa bola do outro lado, e vou também criar um plano para ficar aqui abaixo da minha bolinha. Então, olhando aqui... Deixa eu redimensionar isso aqui também, então, agora, olhando aqui, pela minha vista da câmera, eu vou, inclusive, reduzir também o tamanho aqui do meu render, para a gente ver como vai ficar. Se eu pressiono F12 agora, o render vai pensar um pouquinho, e ele vai criar alguns pelos aqui distribuídos por essa bolinha. Mas só que isso aqui está horrível, parecem espetos, não parecem pelos. A gente vai precisar ajustar essas propriedades aqui. Então, eu vou aumentar um pouquinho o comprimento desses pelos aqui, vou colocar 10 centímetros. E a gente vai ver algumas propriedades disso aqui. A gente pode ligar as dinâmicas aqui, para tentar ver se esses pelos aqui caem de uma maneira mais natural, então, daí eu pressiono F12 para a gente ver o resultado. Isso aqui começa a ficar um pouquinho melhor, mas ainda não está legal, porque a gente tem poucos pelos. E o que a gente vai precisar fazer é habilitar aqui, em vez de eu pegar esse número de pelos aqui, e colocar para um milhão, por exemplo, pelo para danar aqui, mas só que o meu computador vai provavelmente parar. Bem, mas olha só o que acontece quando eu coloco um milhão de fios aqui. O computador fica super pesado, eu estou ocupando toda a minha memória, e isso aqui não é recomendável que vocês façam, tá? Então, eu vou voltar isso aqui para 1000. O meu computador vai respirar aliviado. E a gente vai ver como fazer esse cálculo aqui de uma maneira mais eficiente. E agora, então, depois de mais um tempo de processamento, o meu computador voltou aqui aos 1000 fios, né? A gente pode variar isso aqui, mas não de uma maneira tão absurda como eu fiz, coloquei um milhão de fios, né? A maneira da gente melhorar isso aqui é, em vez de aumentar o número de fios, a gente tem aqui uma propriedade chamada children, ou seja, são os filhos de cada fio. Porque como cada fio é processado individualmente, é muito dispendioso, do ponto de vista computacional, o Blender calcular novos fios. Entretanto, uma maneira mais econômica é ele fazer um cálculo que leva em consideração o intervalo entre um fio e outro para preencher isso aqui. Ele vai fazer o equivalente a uma interpolação, né? Ele tem aqui dois modos, os filhos do tipo simples e interpolado, O que a gente vai ver aqui são dois cálculos diferentes de maneiras para preencher esse espaço remanescente. Então, olha só, aqui eu tenho os filhos do tipo simples, aqui a diferença vai ser o modo de cálculo dessas variações, e aqui vocês vão escolher o que vocês acham que oferece um melhor resultado. Eu vou manter aqui no simples, por enquanto, e aqui nós temos o seguinte, o número de filhos mostrados na visão 3D e quantos serão mostrados na renderização. Então, olha só, para cada mil fios, ele vai mostrar mais 10 aqui para a gente, e vai mostrar para cada fio, ele vai colocar mais 100 na hora de renderizar. E vamos ver como é que isso aqui fica. Se eu pressionar F12 aqui, a gente já vai ter um resultado muito mais adequado, muito mais próximo daquilo que a gente queria. E a gente tem aqui, então, esses vários fios que a gente ainda vai precisar ajustar as propriedades aqui para ficar melhor. Mas, então, com aqueles mil fios, ele vai criar essas variações extras aqui para a gente. Então, agora, o que eu vou precisar fazer é tentar ajustar outras propriedades. Por exemplo, a gente tem propriedades de renderização, que eu posso vir aqui, por exemplo, ligar a propriedade de Ambient Inclusion, Bloom, e lá em Hair nós temos fita ou fio. Isso aqui vai variar da maneira como vocês acham melhor. Por exemplo, aqui, vamos colocar no modo Strip e renderizar novamente para a gente ver a diferença dos dois. Então, eu coloco o Strip primeiro e eu vou criar um segundo slot de renderização para a gente comparar. Então, agora eu vou colocar o slot 2 e vou colocar no modo Strain, e a gente renderiza de novo para poder comparar os dois resultados. Assim que ele terminar, olha só, a gente tem, então, aqui, essa aqui é a renderização do modo Strain e essa aqui é a renderização do modo Strip. Eu acho que o modo Strip aqui me deu um resultado mais parecido com aquilo que eu esperava para pelo. Então, eu vou manter aqui no modo Strip e, voltando aqui às configurações, a gente pode ajustar como esses filhos aqui se comportam. porque a gente pode, por exemplo, olha só, controlar aqui o comprimento, aqui, uma variação para esses pelos, o tamanho e a aleatoriedade da variação de pelos. e a gente tem aqui mais três opções, que também estarão disponíveis aqui para o decorado, tá? Que são as propriedades de Clumping, Roughness e Kink. Isso aqui, o Clumping, ele controla o agrupamento desses pelos. Então, vejam só que aqui, quando eu coloco um valor positivo, ele vai juntar os pelos em suas pontas, em suas extremidades. E quando eu coloco um valor de menos um, ele vai juntar esses pelos aqui nas suas bases. Então, isso aqui já dá um direcionamento para esses pelos. Então, a gente tem formas que se assemelham aqui, sei lá, a um cacto. Então, a gente pode colocar valores intermediários aqui e também ajustar a forma desses pelos, assim como a gente pode acrescentar ruídos para que haja uma maior variação nesse fator de Clumping. e a gente pode controlar um ruído aqui para que a gente tenha uma maior variação nessas distribuições pelos. E a gente pode editar outras propriedades aqui, que mais uma vez, elas vão funcionar muito na base da tentativa e erro, para que a gente tenha mais variações desses pelos. e o Kink, ele indica torções, ou, né, por exemplo, aqui a gente pode ter, por exemplo, cachos, trança, que isso aqui vai ser mais útil para a gente fazer com fios compridos, né. Então, isso aqui eu não vou colocar nada por enquanto, mas ele vai fazer modificações de curvas nesses fios aqui. E a gente vai poder controlar a amplitude disso aqui, o comprimento e tudo mais. Eu vou colocar nada por enquanto. E vamos ver novamente como a gente vai ter esse resultado. Depois de processar um pouquinho, a gente vai ver, então, que aqueles pelos com os fios intercolados, eles terão aqui uma variedade nessa distribuição que já vai soar um pouco mais natural. e como eu coloquei uma textura lá no fundo, os pelos pegaram as cores daqueles fios que estavam lá e o blender aplicou as cores daquela textura aos fios de cabelo que nasceram aqui. E a gente pode fazer outras coisas. Por exemplo, a gente tem aqui esse primeiro sistema de partículas, e a gente pode criar novos sistemas de partículas, como, por exemplo, pelos longos. E aqui eu vou colocar menos pelos, talvez 200, e vou colocar no modo cabelo, claro, né, e vou colocar um comprimento maior, talvez 15 centímetros. e ao criar esses pelos aqui, deixa eu ver, os curtos estavam com 10, não, vou colocar maior, vou colocar 30 centímetros para que a gente veja eles melhor. E ao fazer isso, a gente pode fazer coisas semelhantes. Eu vou colocar menos, vou colocar 50, e vou criar as interpolações aqui. e vou pedir para ele mostrar, talvez, 30 pelos. Ou 10, 10 mesmo. Quero menos pelos grandes. E aí a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui a gente tem a opção de parting também, que ele vai repartir esses cabelos. Vou usar o valor de plumping, um pouquinho pequeno. Eu vou fazer as mesmas coisas que eu fiz lá para os pelos mais curtos. E, talvez, aqui para esses fios mais longos, eu vou colocar aqui uma distorção de onda com uma amplitude bem baixinha. Olha só a diferença que faz ali. Então, eu estou colocando uma ondulação bem pequenininha. para que a gente veja a diferença. E agora, eu vou pressionar F12 novamente, para a gente ver, então, que a gente pode misturar sistemas de partículas distintos para ter resultados mais naturais. Ele vai pensar um pouquinho mais, mas, então, agora, olha só, a gente vai ter mais variações nesses pelos aqui. Eles não vão ser todos do mesmo tamanho, e vão dar a ideia aqui de que nós temos mais variação, uma distribuição mais natural. E a gente pode, também, além de depender daquela dinâmica de cabelo, a gente pode desligar isso aqui. Se a gente quiser, eu vou fazer isso aqui com os dois. Eu vou desligar as duas dinâmicas. E a gente tem um outro modo de lidar com esses pelos, que é um outro, é um modo de trabalho mesmo. Então, a gente tem aqui o Object Mode, a gente pode acionar o Particle Edit Mode, ou seja, o modo de edição de partículas. Ele vai funcionar por sistema de partículas, então, eu seleciono, por exemplo, pelos curtos, e a gente vai ter, agora, aqui, uns modos de pincel. Olha só, eu tenho o Paint, eu tenho a suavização, eu tenho adicionar pelos, eu posso aumentar o comprimento, posso como se fosse amassar, esses pelos, posso cortar e posso mexer no peso deles. Então, olha só, as ferramentas são muito semelhantes à escultura e pintura, então, eu pressiono F para aumentar o raio, Shift F para mudar a intensidade, e aqui, por exemplo, agora, eu consigo mover o meu pincel e pentear esses fios aqui, para que eles tenham direções diferentes, eu posso, agora, por exemplo, acrescentar mais fios de cabelo em algum canto, aqui, eu acrescento mais fios de cabelo aqui, por exemplo, ou, eu venho aqui e faço esses fios daqui crescerem, então, vou fazer os de baixo que crescerem, e agora, então, eu tenho diferenças na, aqui, vou usar o puff para ele mexer um pouquinho, então, a gente tem aqui maneiras de controlar esses pelos, se eu pressionar Ctrl, por exemplo, no adicionar cabelos, eu removo cabelos, e eu posso, então, agora, eu vou modificar aqui essas formas, e eu vou sair do modo de edição, a gente vai ver que tem uma variação bem grande, se eu pressionar F12 de novo, a gente vai perceber a diferença entre eles, ele vai pensar um pouquinho mais, e nós temos, então, aqui agora, esse novo conjunto de pelos, ainda mais variado, então, eu tenho mais pelos aqui, eu tenho variações de tamanho, e a gente começa a ter uma visão um pouco mais orgânica, sobre isso aqui, os pelos deixam de ser muito iguais, e, além, então, da gente usar um modo de edição desses fios aqui, a gente pode usar outras coisas, eu vou criar um outro sistema de partículas aqui, e esse sistema de partículas eu vou chamar ele de cauda, trança, talvez, melhor trança, que eu vou criar um sistema de partículas do tipo cabelo, mas antes, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um grupo de vértices, então, eu vou criar um grupo de vértices chamado trança, ou tranca, para não correr o risco de ter problemas de compatibilidade, eu vou selecionar apenas essa face e vou atribuir essa face ao grupo trança. E agora, se a gente entrar aqui no modo de pintura de peso, a gente vai ver, então, que o grupo trança tem esses vértices aqui atribuídos a eles. e com esse grupo trança, eu estou aqui com o modo cabelo e a gente vai ver aqui embaixo que nós temos aqui vértices grupos, que a gente pode controlar a densidade, por exemplo, ou seja, onde vão nascer esses cabelos, então, eu tenho aqui, olha só, esses cabelos nascendo todos aqui em cima, eu posso usar o peso para controlar o comprimento, o quanto eles se agrupam, eu tenho várias possibilidades aqui, eu vou utilizar só para definir onde que eles vão nascer. E agora, então, eu vou criar aqui alguns, eu vou colocar menos fios, vou colocar, por exemplo, 500 fios, e vou criar os filhos, eu vou criá-los do tipo interpolados, e vou tentar fazer o seguinte, aqui no modo kink, eu vou colocar, por exemplo, braid, e eu vou tentar mexer nessas propriedades aqui, para ver se eu consigo agrupar esses fios. Então, eu vou colocar uma amplitude talvez pequena mesmo, eu vou aumentar a frequência disso aqui, por exemplo, fazer com que ele dê várias voltas, eu vou usar um clamp para cá, talvez no modo simples, ele vai ficar até mais fácil de controlar, dessa frequência aqui, talvez seja a maior frequência mesmo, e agora então, depois de fazer isso aqui, eu vou fazer com que esses fios se unam ao criar um campo de força, que a gente já viu como funciona, então eu venho aqui, tenho o campo de força, e a gente vai ter um campo de força chamado curva, que ele nada mais é que um objeto do tipo curva, que a gente pode entrar no edit mode e modificar a forma dele, só que daí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai precisar vir aqui pelos curtos e lá nos campos de força, então nas configurações de campo de força, deixa eu ver, a gente vai ter que desligar alguns tipos, exatamente, aqui em field weights, então olha só, eu vou pegar todas essas forças aqui, e vou reduzir para zero, então isso aqui significa que todas essas forças aqui não vão influenciar esse sistema de partículas pelos curtos, eu posso fazer isso aqui só com o curve guide, por exemplo, vou fazer a mesma coisa aqui com os pelos longos, então eu vou desligar a influência do curve guide para eles, e para essa trança eu vou manter aqui então esse esse formato, então eu vou colocar aqui eu vou olhar de lado, eu vou selecionar essa curva e vou tentar agora posicioná-la aqui, porque agora eu tenho então uma maneira de controlar essa essa parte do cabelo aqui, então com um objeto do tipo curva, um campo de força do tipo curva, eu consigo então controlar onde nascem, como nascem esses fios de cabelo aqui, para fazer com que a gente tenha uma forma mais personalizada, eu vou aumentar o número de segmentos para ele ficar mais suave, vou colocar aqui, por exemplo, 20 segmentos, render também eu vou colocar a renderização como caminho mesmo, eu vou ativar a propriedade B-Spline e também aumentar esse número de passos para 20 para tornar isso aqui mais suave, tá, então agora voltando aqui às propriedades dessa desse objeto eu vou tentar novamente lá em Hair Shape vou tentar ajustar aqui talvez em Kink também eu vou mover novamente aqui para a gente ver o resultado eu vou colocar um clico de mesmo e acho que isso aqui já vai ficar razoável eu vou fazer um zoom out aqui para que a gente veja melhor então esse objeto trazer isso aqui para cá vou ligar a edição proporcional e aumentar essa influência aqui e agora eu vou novamente pressionar F12 para ele renderizar e a gente já vai ver o resultado bem pessoal então agora aqui eu tenho a minha renderização a minha renderização anterior eu tinha aumentado muito o número de passos aqui a memória do meu computador não deu conta mas então eu tenho aqui o resultado dessa dessa mecha aqui que está sendo controlada pela curva eu posso obviamente para fazer com que isso aqui se assemelhe mais a uma trança eu posso editar aqui o meu a minha malha para fazer com que a emissão seja feita de uma face menor então por exemplo se eu reduzir o tamanho dessa face que está fazendo a emissão dessas desses fios eu posso vir aqui agora deixa eu confirmar se deixa eu remover tudo isso aqui eu vou atribuir o nascimento aqui desse grupo apenas para o grupo trança eu vou inclusive criar aqui um outro uma outra subdivisão talvez eu vou aumentar aqui vou fazer um inset para fazer uma subdivisão bem pequenininha aqui de modo que os fios nasçam apenas a partir aqui dessa face pequenininha e além disso eu vou fazer com que o nascimento aqui desses fios ele se dê apenas a partir aqui das faces e eu vou tentar controlar aqui essa emissão então daí a gente vai brincar com isso aqui e como vocês estão vendo é muita tentativa e erro para que a gente consiga fazer um bom controle mas aqui a gente já vê então que nós conseguimos fazer o controle dos fios tanto pela criação de mais de um sistema de partículas quanto pelo uso aqui de campos de força então aqui a gente tem a curva mas a gente poderia criar por exemplo outros campos de força para afetar o restante então nós temos aqui por exemplo o vento se eu colocar o vento para cá a gente consegue fazer com que a força desse vento aqui afete os fios tá então essa aqui é a primeira parte dessa visão geral sobre o uso de partículas do tipo cabelo isso aqui então serve para a gente criar realmente esses fios né e distribuir em personagens acontece que a gente tem um segundo modo de uso desses fios então eu vou criar uma nova cena aqui para que a gente veja como isso aqui funciona eu vou criar inicialmente um um plano eu vou entrar no edit mode vou aumentá-lo bastante e vou clicar com o botão direito e subdividir esse plano muitas vezes então eu vou colocar aqui por exemplo 60 subdivisões ou mais vou colocar 80 níveis de subdivisão para que eu tenha aqui um número grande de vértices eu vou selecionar um vértice apenas vou ligar a edição proporcional e vou movê-lo no eixo Z e vou mexer aqui a minha rodinha do mouse para que eu consiga fazer um uma variação desse terreno aqui eu quero que seja então um lugar onde vão nascer elementos eu posso então fazer com que esse plano aqui seja um emissor de partículas de grama por exemplo então que vão funcionar de uma maneira muito semelhante ao que a gente viu para o cabelo então para não polvoar demais aqui a minha cena a gente já viu que seria possível criar um sistema de partículas do tipo cabelo eu colocaria uma dimensão bem pequenininha aqui por exemplo 3 centímetros e polvoaria aqui de muitas muitos filhos talvez intercolados que eu polvoaria aqui na minha cena e isso aqui eu usaria aqui na renderização um material que eu posso criar aqui eu posso criar mais de um material um material aqui para o chão que eu vou colocar um marrom escuro e eu posso criar um segundo material que vai ser eu não vou mexer muito nele aqui então vai ser a grama que daí eu criaria um material verde escuro com um brilho um pouquinho mais mais baixo porque aqui nas propriedades então a gente pode escolher qual material que as partículas vão utilizar da outra vez a gente utilizou o mesmo material do da cena né do que eu tinha aplicado ao objeto então as cores da textura foram aplicadas a gente pode fazer a mesma coisa aqui mas essa aqui é uma outra maneira da gente escolher um material específico para o objeto que a gente quer então agora aqui eu posso se eu quiser renderizar isso aqui eu vou colocar também essa propriedade bem pequenininha aqui de renderização para que ele não não ocupe muito de render vou colocar também tipo strip e quando eu renderizar aqui a gente vai ter então essa essa grama mais ou menos distribuída aqui pelo pelo meu objeto acontece que essa grama está muito pequenininha né eu estou vendo basicamente só o chão e muito pouco da grama então a gente vai precisar aqui a gente até vê um fio ou outro aqui mas a gente vai precisar aumentar as propriedades aqui dessa partícula então lá na na seção hair shape a gente vai então aumentar aqui o a base e a extremidade para que a gente tenha aqui um tamanho maior dessas desses elementos e agora se eu renderizar de novo a gente vai começar a ver a diferença disso aqui então a gente controla isso em hair shape quando a gente faz isso então a gente começa a ver essas outras distribuições aqui só que o meu objetivo aqui não vai ser mostrar esse tipo de partícula isso aqui a gente vai editar muitas vezes a gente vai acrescentar aqui números bem grandes de partículas para que a gente atribua ao plano inteiro posso até diminuir isso aqui que isso aqui vai ajudar então a gente ver melhor o resultado agora sim se eu renderizar a gente vai ter uma outra percepção acerca aqui desses fios mas agora o que eu vou fazer depois dessa renderização é acrescentar em cima desses fios aqui outros objetos então vamos supor que eu quero povoar isso aqui de pedras ou de árvores ou qualquer outra coisa eu vou primeiramente modelar esses objetos então eu vou criar aqui um objeto do tipo cubo eu vou entrar aqui no edit vou salvar o nome desse objeto aqui como pedra eu vou entrar aqui no edit mode vou pedir para subdividir vou aumentar aqui a suavidade vou aumentar a propriedade fractal aqui para que a gente tenha uma variação um pouquinho maior desse objeto vou redimensioná-lo aqui no eixo Z e vou agora acrescentar dois modificadores vou criar um modificador que ele vai ser o displace que ele vai atuar aqui para modificar essa malha vou criar uma nova textura que vai ser uma textura do tipo clouds então ele vai usar aqui essas cores preto e branco aqui para modificar esse objeto e em cima disso eu vou criar um subdivision surface ele vai me dar aqui então alguma variação nessa pedra então agora eu eu vou pegar esse essa pedra aqui vou inclusive talvez diminuí-la deixar uma nozinha e e vou criar variações dela então com essa pedra eu venho aqui shift D duplico e mover aqui com a edição proporcional vou diminuir um pouquinho e vou agora então mudar o formato dessa outra pedra aqui estou satisfeito vou mudar as coordenadas aqui também dessa modificador e duplico mas essa aqui vou criar só três pedras criar uma pedra menorzinha está razoável então agora aqui eu vou selecionar essas três pedras pressionar M para movê-las para uma nova collection vou chamar collection de pedras e eu vou criar agora aqui para esse plano um segundo sistema de partículas esse primeiro aqui era o grama e esse segundo sistema de partículas aqui vai ser o pedras e a gente vai agora distribuir essas pedras elas serão aqui partículas do tipo hair a renderização vai ser do tipo em vez um caminho vai ser uma collection eu vou selecionar essa collection chamada pedras e vou pedir para ele escolher uma pedra aleatória para preencher acontece que aqui ele preenche o meu plano inteiro eu quero que ele faça o seguinte eu quero que ele preencha a partir de um grupo de vértices então eu vou aqui para o meu objeto vou criar um grupo de vértices chamado pedra e eu não vou atribuir nenhum vértice por enquanto eu vou vir aqui na propriedade vertex groups e falar que a densidade vai ser controlada pelo grupo de vértices pedras agora o que a gente vai fazer é pintar essa zona de influência eu vou então pressionar control tab eu vou aqui no modo weight painting e como eu estou aqui no grupo de vértices pedras agora eu posso pintar olha só regiões aqui da minha da minha malha que a medida que eu pinto aqui ele vai distribuir essas pedras agora eu posso voltar lá eu não quero mil pedras talvez eu queira cinquenta pedras são bem poucas pedras que eu vou querer distribuir aqui e agora então eu posso olhar aqui na minha visão 3D eu vou desabilitar o gramas por enquanto e eu posso olha só modificar aqui o tamanho do meu pincel que eu posso agora passar o meu pincel aqui pela malha e o o blender vai distribuir essas cinquenta pedras a partir aqui dos grupos de vértices que eu estou pintando e isso aqui ele está pegando uma pedra aleatoriamente daquele grupo e tentando distribuir aqui a rotação está ruim então agora eu posso voltar aqui para o meu object mode vou selecionar as pedras lá e a gente vai ver que aqui nas partículas aqui na hora que a gente coloca as pedras ele vamos colocar object rotation que isso aqui vai permitir agora que se a gente pegar esses objetos e girá-los aqui no eixo y em noventa graus por exemplo a gente tem uma rotação correta olha só ele vai levar em consideração a rotação dos meus objetos então se eu girar eles em noventa graus no eixo y a gente tem uma melhor distribuição aqui eu posso se eu fizer modificações nesses objetos vocês vão ver que isso aqui vai afetar lá tudo que está sendo referenciado nas partículas então eu vou colocar um shade smooth aqui nesses objetos se eu quiser representar as texturas e tudo mais tudo vai funcionar corretamente e agora então eu posso refazer esse processo eu posso criar flores árvores plantas poste prédio qualquer coisa eu posso agora fazer dessa forma que eu posso criar novos grupos de vértices e pintar a minha cena para distribuir esses objetos de uma maneira mais orgânica sem eu precisar me preocupar tanto em posicionar cada um individualmente certo então essa aqui é uma visão geral para a gente fazer o uso dessas partículas do tipo hair certo caso haja alguma dúvida alguma questão basta me escrever isso aqui eu não não pretendi passar a fundo porque realmente serão muitas propriedades e muitas delas serão controladas na base da tentativa e erro mas quando vocês começarem a experimentar com esse tipo de partículas certamente vão surgir algumas dúvidas e daí peço que vocês me inscrevam no fórum para que a gente possa conversar e eu possa tentar ajudar vocês a sanar essas dúvidas certo então pessoal obrigado e até a próxima aula a próxima aula e aí Obrigado.